Música Então roda piroca, piroca É a sequência de mete mete Panta não e soca Toca É sequência de mete mete Toma toma soca soca Vai pior e vai safar O tipo roda piroca Como roda piroca É sequência de mete mete Panta não e soca É sequência de mete mete Panta não e soca É sequência de mete mete Panta não e soca Panta não e soca É sequência de mete mete Abre os perna vai pirar É sequência de mete mete Abre os perna vai pirar No ponto con wishes efendim 草,草,草 草,草 草,草,草,草